Igrejas e casarões seculares são testemunhas da luta piauiense pela independência do Brasil. A cada rua, um encontro com a história em Oeiras, primeira capital do Piauí. Esta antiga construção em pedra era chamada de a Casa da Pólvora. Era aqui que o exército português guardava todo o seu armamento. O dia 13 de dezembro de 1822 também ficou marcado pela luta piauiense a favor da independência do Brasil. Pois oeirenses inconformados com o julgo da coroa portuguesa vieram até aqui, dominaram e surraram toda a guarda. Um episódio que ficou conhecido como a Noite das Chibatas. Prestes a completar 300 anos, Oeiras recebe muitas homenagens. A antiga Vila do Mocha foi a capital do Piauí por 92 anos. Hoje, Oeiras volta a ser o centro administrativo do Estado, com a instalação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos homenagear personalidades ilustres da cidade de Oeiras. Juntamente com o governador, nós vamos, os parlamentares, principalmente da região de Oeiras, e vamos reivindicar obras importantes para a nossa primeira capital. É uma honra muito grande a gente, aqui nesse 23 de janeiro do ano de 2017, estarmos aqui os três poderes, município, Estado, Governo Federal e a sociedade. A gente poder fazer um marco no ano em que o Oeiras completa 300 anos. E poder aqui, os três poderes, a gente está juntos, não só comemorando, mas também lançando um calendário anual onde vamos trabalhar. Claro, pensando no melhor para o Oeiras e para o Piauí. Aqui nós estamos instalando o governo, aqui realizando atividades do judiciário, do ministério público, atividades no município, do Estado, enfim, para quê? Para que a gente possa marcar esse momento histórico para o Oeiras, para o Piauí e para o Brasil.